Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui porque eu coloquei uma mensagem lá no meu status do Facebook falando que eu tinha cortado o cabelo e algumas meninas pedindo pra fazer uma foto e eu achei melhor fazer um vídeo dizendo porque que eu vim, porque eu acabei cortando o cabelo. Bom, eu tinha 14, que na verdade é hoje, hoje é dia 14 de abril, hoje eu faço um ano e três meses de Big Shop, né? Só que justamente em abril do ano passado, quando eu tinha feito, quando eu tava com três meses de Big Shop, eu cortei o cabelo. Então, tá completando um ano que eu tava com o cabelo sem cortar. Eu queria esperar, pelo menos até junho, mas o meu cabelo, como uma foto que eu vou postar aqui pra vocês verem, ele tava assim, muito sem corte. Ele resolveu crescer mais de um lado do que de outro, que eu acho que é muito normal. Quando você tá com o cabelo curto, ele acaba avalentando mais esse crescimento. E aí tava me dando muito trabalho na hora de arrumar o cabelo. Por quê? Quando eu garfava, pra dar volume, eu tinha que me preocupar em garfar mais de um lado e garfar menos do outro. Por quê? Porque senão o cabelo ficava muito torto. E aí eu resolvi que eu ia esperar até o evento que teve, em Crespa Geral, que foi o encontro das cacheadas aqui de São Paulo, pra verificar o corte, se tinha algum corte que eu achasse bonito, que se adequasse. E também pra... pra, sei lá, pra ter uma ideia, né? E eu queria que as meninas vissem como tava o meu cabelo e pra depois cortar. Pra minha surpresa, lá no em Crespa Geral, tinha umas cacheadas lindas, cada cabelo mais bonito que o outro. Só que tinha algumas que eu percebi que elas também estavam com o mesmo problema que eu. Um cabelo sem corte. Mas eu não sei dizer se elas ficavam sem corte por opção, se é porque querem deixar chegar até um certo comprimento e depois cortar. Eu não ia ser indiscreta de perguntar. E aquilo, pra elas, tudo bem. Mas pra mim, eu ficar com o cabelo sem corte, né? Que tava muito sem corte, é... eu acabei me... me... Ah, eu acabei tava me chateando. Então eu resolvi ir no salão e ele cortou meu cabelo. É... vocês podem achar que foi pouco, que foi muito, mas foi bastante. Vou pegar uma mexinha aqui pra vocês terem uma ideia. O meu cabelo, ó, ele tá chegando até aqui a boca, tá? É... sendo que antes ele tava vindo aqui até o queixo. Então, é mais ou menos os quatro dedos que ele chegou aqui da frente. E eu pedi pra ele bater mais aqui, né? Pra quando crescer, dar um formato mais arredondado. E aqui, eu deixo pedir pra ele deixar um pouquinho desse bico. Por quê? Quando o meu cabelo, eu vou... Quando ele tá crescendo, essa parte aqui fica caída. Eu não consigo explicar pra vocês. Mas fica bem estranho. Então, eu fui pedir pra ele tirar as pontinhas. Tava bem ressecada, devido a coloração. Quando eu passava a mão, assim, enfiava a mão por dentro. Muito macio, mas as pontinhas bem ressecadas. E tinha que cortar mesmo. Eu vou virar pra vocês terem uma ideia de como ficou, tá? Ó. Na verdade, eu acho que não tá muito curto. Então, foi esse o corte que ele fez. Eu levei uma foto de um corte bem parecido, né? Só pedindo pra ele, mais ou menos, arredondar aqui. Deixar um pouquinho mais aqui de volume. E é isso, gente. Eu acho que o importante é você se sentir bem. Então, eu tenho, assim, projeto. Quero voltar a ter cabelo comprido. Mas, do mesmo jeito que eu não tive paciência pra fazer a transição. Porque eu não ia aguentar ficar com duas texturas. Eu também não tive paciência de ficar com o cabelo sem corte, né? Eu acho que não adianta nada. Você tem um cabelão e ele tá parecendo desleixado. Que tava, no meu caso, era isso que tava acontecendo. Eu acordava, quando eu ficava em casa. Eu parecia que eu tava super desleixada. Porque ele tava muito torto. Assim, eu tô me sentindo melhor. E esse é o cabelo.